Isso salvou a minha pele e vai salvar a sua também! Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha só o que é que nós temos no vídeo de hoje. Hoje nós vamos cuidar da nossa pele. Utilizando o ovo e também aqui eu tenho o azeite de oliva, gente. Esses dois ingredientes juntos podem fazer milagres na tua pele. O ovo, além de dar a sensação de estiramento real na hora que você aplica, ainda ajuda a clarear manchas. Ele contém propriedades, ele contém aí muitos nutrientes, amigo da mulher. Da mulher e do homem, né? Tem muito homem que assiste aqui ao nosso canal também. Sejam bem-vindos todos! Hoje, nesse vídeo, você vai aprender a receita. Então, já deixa um joinha, compartilha e se inscreva no nosso canal. Simples e fácil. Eu vou mostrar para vocês como preparar essa receita. Vou aqui precisar de um ovo. Hoje eu vou usar um ovo inteirinho, gente. Porque tanto a clara quanto a gema, elas contém propriedades que ajudam a clarear a nossa pele. E também dá aquele estiramento, esticamento, né? Estica a pele aí, instantaneamente. É uma sensação que a gente sente assim que aplica o ovo na nossa pele. Me conta se você já aplicou. Se você tiver aplicado, com certeza você vai aí ter essa sensação. Coloquei aqui no recipiente. Mexi aqui, já mexi para adiantar o vídeo, adiantar o processo. Aqui, eu vou utilizar uma colherzinha de azeite, tá vendo? É essa colherzinha aqui. Essa aqui é aquela pequenininha, sabe? A menorzinha. Já coloquei até a quantidade certa aqui para não ter erro. Agora é só juntar. Caso você tenha a pele muito oleosa, eu dou uma dica para você. Sabe o que você faz? Coloca mel. Mel de abelha vai facilitar, vai ajudar, vai manter hidratada. E ainda contém propriedades também, tá? Mel de abelha é altamente hidratante. Mas caso você não tenha, bora prosseguir aqui com a receita. Mistura muito bem. Pronto, não tem mais segredo. Lembrando que não pode guardar, tá bom? Fez, passou. Agora, essa receita você vai aplicar aí na sua pele. Aplique, faça movimentos circulares. Deixe aí por aproximadamente 20 minutos. Ou até que tenha secado totalmente. Depois, é só lavar. Não precisa fazer todos os dias. Uma vez na semana, basta. Agora, me conta o que é que você achou. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E me conta se você gostou.